Fala papainzada, como vocês estão? Eu tô suave, tranquila Hoje a gente vai fazer um vídeo Com as duas babás Na piscina caindo Não vamos te tirar a volta Vocês devem estar se perguntando O que aconteceu? Estamos em Porto de Galinhas Uma cidade turística ao lado de Recife E dessa vez tivemos uma missão Que parecia ser fácil Ai meninos, vocês podem cuidar das crianças? Pode deixar, a gente cuida muito bem Somos ótimos, né amor? Super fácil Tá bom que eu vou cuidar da casa Beijo Então eles vão cuidar da gente Vamos dar as boas-vindas pra eles E foi aí que tudo começou O desespero total Vai ser mais difícil que eu imaginei Porto de Galinhas, Pernambuco Vocês não vão pegar a gente Que bom amor, corre Gente, a gente ficou de babá de umas crianças Mas só que elas sumiram Eu tô brincando aqui Mas é sério gente Eu não sei o que eu vou fazer Vocês devem estar olhando aí Galera, eu tô muito preocupada Porque são três crianças E assim, eles podem ter ido pra qualquer lugar Qualquer lugar E agora eu tô começando esse vídeo aqui pra procurar elas Entendeu? E eu preciso da ajuda de vocês Deixando o seu like Se inscrevendo no canal Se a gente fosse uma criança Onde a gente estaria escondido? No parquinho No parquinho Genial Boa amor A gente não sabe onde que eles são A gente não vê eles por lugar nenhum E de verdade que Eu não sei se eles estão no parquinho mesmo Amor, a gente vai ter que arrumar alguma estratégia Se a gente acha que vai ter que dividir A gente vai procurar em todo canto Vamos dividir Eles são muito rápidos E eles saem em todos os cantos dessa pracinha aqui Então ó, você vai pra um canto e eu vou pro outro Pode ser eu vou procurar na piscina Tá bom, eu vou procurar lá No canto Tá bom, então A gente até podia estar preocupado Quer dizer, desesperado Mas as crianças Estavam era zoando da nossa cara Volta galera Eu vou de perto Ok, close Ai meu Deus A piscina é fundo Meu Deus A piscina é fundo A gente vai salvar Babão não consegue nadar Ah, volta aqui Vamos pra praia Vamos pra praia A gente não vai acompanhar aqui Vamos Vai Na praia Acho que eles foram na praia Então tá aberto A gente vai A gente vai Eu ia me acreditar o infanto Aaaaaah! Peguei vocês! Aaaaaah! Já me entra na água! Quem mandou ele, entra lá? Aham eu não sei! Amor, o que que aconteceu? Amor, o que que aconteceu? Amor, o que 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 aconteceu? A gente desiste! Não tem solução, amor. Eu tomei um caldo por causa dessas crianças. Eu não sei o que fazer com elas mais. Amor. Amor. Você pensou no que eu pensei? Aham. A gente pelo menos seus chocolates pra comer. Não, amor. A gente pode atrair as crianças com esse chocolate. E guardam pra gente, né? Não. Chocolate! Chocolate! Calma, eu vou distribuir pra cada um, tá bom? Quero todos. Toma pra você. Obrigada, papai. Mas temos que ir todos para casa agora. Imediatamente. Casa, vamos. Eita, Custa, calma. Tem mais um pedaço. Eita, Jesus, vocês estão comendo tudo. Não deixou nada pra mim, tá bom. Vamos embora pra casa. Não, amor. Casa! Anda! Pra casa! Vocês fizeram a gente fazer isso tudo? Ah, não. Ah, não. Eles estão correndo de novo. Eu perco você! Por que que eles estão assim, amor? Meu Deus do céu. A gente não devia ter dado chocolate pra eles. É o chocolate que existe? Aham. Deixa eu ir super enérgico. Olha que doidinho ali. O que que a gente vai fazer pra calmar essas crianças, amor? Vamos jogar. Eu tive uma ideia. Boa! Crianças, quem quer brincar de quebra-cabeça? Quebra-cabeça! Eu acho que agora tá tudo explicado, né? Agora a gente vai empurrar os dois pra piscina. Mas antes, deixem o ar. Pode me ajudar? Eu vou. Não! 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 Nós vencamos! Agora chega de ficar brincando aqui na piscina e vai todo mundo pro banho! E foi assim que dois adultos conseguiram cuidar de três crianças super astutas e espertas, calminhas e tranquilas. E se vocês também são espertos, deixa o like aí! E se caso você não é inscrito no canal, se inscreva para mais vídeos divertidos como esse. Valeu! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí